Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer a buzina da copa. Em época de copa do mundo, para torcer para o Brasil, nós vamos estar construindo a nossa própria vulvozela. Exposto sobre a bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles, um copo de requeijão cremoso, você vai retirar o fundo do copo e fazer uma pequena perfuração próxima à base, dessa forma aqui. Vamos precisar também do gargalo de uma garrafa pet, uma bexiga ou balão, fita adesiva e tesoura. Então vamos dar início à montagem da vulvozela, vamos lá. Muito bem, nessa primeira etapa nós vamos estar acoplando o gargalo ao copo de requeijão, dessa forma aqui. E aproveitar e fixar com pedaços de fita adesiva, dessa forma que eu estou fazendo. Então eu vou terminar de fixar e depois nós vamos para a próxima etapa, vamos lá. Muito bem, já terminei de fixar as fitas adesivas, veja como ficou. Então o gargalo já está fixado, dessa forma que deve ficar, ok? Agora nós vamos cortar o balão, tirar a parte de cima do balão e envolver toda essa estrutura aqui. Vamos para essa etapa, vamos lá. Muito bem, nessa próxima etapa nós vamos fazer o corte do balão, vamos desprezar essa parte aqui de cima e vamos utilizar apenas a parte de baixo. Nós vamos agora envolver essa estrutura, fixar com a fita adesiva e lembrar de perfurar o balão para que esse orifício fique livre. É por esse orifício que a buzina funciona, ok? Nós vamos assoprar por aqui e vibrar a película, que no caso a bexiga vai vibrar e produzir o som. Muito bem, já envolvi aqui a estrutura com a bexiga. Observe que aqui você consegue visualizar a perfuração. Então nós vamos fixar a fita adesiva e depois vamos fazer essa perfuração. Observe que a membrana deve ficar bem esticada para que funcione a sua vovuzela. Então vamos utilizar a fita adesiva, vamos fazer a perfuração e já já eu volto para mostrar para vocês. Basicamente está pronta a sua buzina. Muito bem pessoal, já finalizamos aqui a nossa buzina da Copa do Mundo, nossa vovuzela caseira, 100% caseira. Enfeitei aqui com algumas fitas adesivas e vamos agora fazer o teste final, vamos lá. Olha o som que ela produz. Simples, fácil e rápido. Vamos torcer para o nosso Brasil e desejo a ele toda sorte do mundo. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Hoje aprendemos como fazer a buzina da Copa. Valeu galera, show!